Vamos passar para a próxima pauta, Rui, que é o Arthur Lira. Vamos ficar aqui uns 15 minutos falando o que representa o Arthur Lira para o Brasil. E, assim, para começar essa pauta do Arthur Lira, eu vou trazer um vídeo aqui do Eduardo Cunha. Mas, Portinho, você está louco? É que Arthur Lira e Cunha são a mesma coisa, pessoal. Eles representam o mesmo. Vamos ver o que... O Cunha voltou à cena essa semana, pessoal. Querendo soltar o matador da Marielle Franco, o mandante da Marielle Franco. Eduardo Cunha estava nos bastidores. Vamos assistir aqui. Um outro personagem, um outro Eduardo. A gente estava falando agora do Eduardo Bolsonaro, que está por trás dessas articulações todas. Tem um Eduardo também que, talvez, muita gente não esperava que estivesse por trás dessas articulações para tirar o Chiquinho Brasão da cadeia. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, inelegível, inclusive, até 2027. Ainda temos tempo. Tem despachado no gabinete da filha dele, a Dani Cunha, do União Brasil. Como a gente já antecipou, inclusive, no ICL Notícias, há um mês. O Eduardo Cunha, ele é um antigo aliado dos Brasão, no Rio de Janeiro. E isso explica essa conversa aqui. Ele tem andado por Brasília, tentando convencer os deputados a derrubar a prisão do Chiquinho Brasão. A apuração, inclusive, de que ele está circulando nos gabinetes, é da Malu Gaspar, do jornal O Globo. A ideia de que o Eduardo Cunha tentou colocar na cabeça dos deputados da direita é que a manutenção da prisão seria uma vitória do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, na Câmara. E o Cunha também, ele alega que a prisão não tem fundamento e que o Moraes não apresentou provas do envolvimento dos irmãos Brasão no assassinato da Marielle e do Anderson. Agora tem mais esse elemento que o Demore estava falando aqui também, né, Chico? Que é, além de tentar incutir isso na cabeça das pessoas, né, que seria uma vitória do Xandão, tem também essa também. Olha, pode abrir um precedente, hein? Agora é o Brasão, mas depois podem vir outros aí. Tá aí. É por aí, né, Rui? O que dizer dessa turma aí? Se articularam para tentar soltar o mandante da Marielle. Essa é só uma das facetas do Arthur Lira, né? E ele também se relaciona ali com essa pauta do Elon Musk, na questão do PL, esse das fake news, né, que ele abortou completamente o procedimento, né? O PL veio do Senado aprovado, chegou na Câmara ali, era para ter sido aprovado no começo, ali, primeiro semestre do ano passado. Eles fizeram de tudo para barrar, né, Rui? E agora começando do zero aí para não sair nada, né, nessa questão aí do PL. E outras várias questões aí o Arthur Lira vem atrasando o desenvolvimento do Brasil na Câmara dos Deputados, né, pessoal? O que que tu tens a nos dizer sobre isso tudo, Rui? É, pai, eu acho que foi talvez o primeiro erro do governo Lula foi, e da base governista na Câmara, foi ter apoiado incondicionalmente, logo de primeira, a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, Luís. Eu acho que, independente dele ganhar ou não, eu acho que tinha fragilizado mais termos apresentado um nome alternativo a Arthur Lira, termos apoiado pelo menos outro nome, mesmo que a gente não apresentasse, ter apoiado um outro nome daria menos conforto a Arthur Lira na gestão da Câmara. Aliás, é indissociável o papel de Arthur Lira, esse ascendente que ele tem sobre a democracia brasileira, é indissociável da discussão sobre o sistema político, Luís. Como é que uma pessoa que tem um número de votos para ser eleito para deputado tem tanto poder dentro desta arrumação política do sistema brasileiro, Luís? É incompreensível que um presidente da Câmara, que é uma eleição indireta, ninguém elege o presidente da Câmara, não há um boletim de voto para lá meter presidência da Câmara, voto na pessoa tal. Isso não existe. É uma eleição indireta. Como é que se estabeleceu politicamente que pessoas que não são eleitas diretamente pela população, são eleitas indiretamente, que têm meia dúzia de votos comparado com os votos que teve o presidente Lula, por exemplo? Estamos a falar, se calhar, de uma diferença de centenas de milhares de votos para mais de 60 milhões de votos, como é que essa pessoa consegue encalacrar, consegue encasinar, consegue obstaculizar a vida do Congresso, consegue obstaculizar a agenda inteira do governo? Portanto, é realmente dispensar, repensar em apresentar uma proposta sobre o sistema político, uma reforma sobre o sistema político, porque a direita e a extrema-direita está a preparar uma reforma. Eles vão apresentar essas alterações que eles querem, porque já perceberam que no sistema presidencialista per si, eles não dominam integralmente o sistema. De vez em quando há um Lula que é eleito. Eles não querem mais isso. Então está-se a preparar aí mais uma golpada parlamentar para tornar o sistema mais parlamentarista e menos presidencialista. Porque Arthur Lira, mesmo com esse domínio que ele tem da Câmara, ele não consegue obstaculizar 100% a vida do governo Lula. Ele tenta, por todos os meios possíveis. Ele tenta, mas não consegue ainda obstaculizar. Há ali medidas provisórias, há uma série de instrumentos que o governo Lula tem que não necessita do Congresso. Mas, mesmo assim, ele tem demasiado poder. Luís, não é compreensível que uma pessoa, eu não sei quantos votos ele teve, eu acho que ele é alagoano, ele vem lá do Alagoas. É do Alagoas? Confirma, Luís. Alagoas, terra do Coro de Melo, né? Eu não sei quantos votos ele vai gerar. Ele tem uma guerra em Alagoas com o Renan Calheiros, né? São inimigos, assim, totais, né? Com o Renan Calheiros. Mas, pronto, eu não sei quantos votos terá ele, mas não chega a um milhão com certeza. Como é que essa pessoa consegue, com muito menos de um milhão de votos, obstaculizar a vida de um governante que teve mais de 60 milhões de votos? Pá, isto tem que fazer a gente refletir sobre o sistema político que está em vigor no Brasil, não é? Agora, todo esse processo também só é possível porque Arthur Lira representa interesses de grandes empresários, de grandes grupos económicos, nacionais e internacionais. A gente, se se lembrar um pouquinho, ele até tem ali alguma almofada dentro do Judiciário, porque não há muito tempo a Polícia Federal descobrir nas investigações dos kits robótica que estava envolvido o nome de Arthur Lira, a partir do momento em que é identificado esse nome, eles colocam isso à apreciação do Supremo Tribunal Federal e Gilmar Mendes, por isso que não arquivou, ele anulou as provas todas. Ou seja, para processar Arthur Lira sobre aquele mesmo caso, a Polícia Federal e o Ministério Público têm que fazer uma recolha completamente nova de provas, de evidências, de depoimentos para envolver novamente, para ver se novamente o deputado Arthur Lira está envolvido nesse esquema corruptivo ou não. Portanto, ele tem um aconchego muito grande do Judiciário, não por ele em si, mas por quem é que ele representa. Portanto, ele representa os mais altos interesses da alta finança global, ele representa os mais altos interesses dos bilionários e das bilionárias do mundo inteiro, Luís. Por causa disso, ele ainda está onde está. Por causa disso, é desdado estas veleidades todas. Ele não é um bom orador, não é um bom articulador político, o cara é tranqueira, ele é caceteiro. A maneira como ele de pessoas dirige a comunicação social em torno do assunto do Padilha é tranqueira, aquilo, aquilo é uma... não é um político ardiloso, hábil. Não, o cara é um caceteiro, é um coronel. Aquele cara é um coronel. Como é que aquele cara tem este ascendente todo sobre a democracia liberal? Rui, olha aqui para ilustrar o que você está dizendo, notícia de hoje, aqui, o ICL Notícias trazendo quem tinha. Acabei de acessar o site do ICL para procurar alguma coisa sobre o Lira, porque o ICL é um dos canais, um dos portais que bate de frente com o Lira. Pouca gente tem coragem de bater de frente com o Lira. A agência pública e o ICL Notícias são dessa pouca gente aí, porque não tem compromissos. O ICL não tem monetização, então pode. E a voz trabalhadora também. A voz trabalhadora está nessa também. A TV Resistência lá do Gilbert também. Quem não tem compromisso, não está preso a financiamentos, a financiadores, pode trazer as notícias. então está aqui o que você estava falando, das costas quentes do Lira com os empresários e com o Poder Judiciário. A notícia aqui dando conta, empresa de Lira é condenada a indenizar empregado que diz ter trabalhado quatro anos sem folga. Ex-funcionário da Lira agropecuária alega que por quatro anos trabalhou de segunda a domingo. Empresa recorreu. Aí está ali o Arthur Lira numa vaquejada dessas. E está aqui. Ele foi condenado a pagar R$ 154 mil a um funcionário que cuidava dos cavalos do parlamentar no Parque Aras Arthur Filho, onde Lira promove vaquejadas em Pilar, Alagoas. Ronaldo, que é o nome do funcionário, eles não botaram todo ali por questões de respeito à privacidade, relatou no processo ter trabalhado durante quatro anos na empresa de Lira, sem carteira assinada e sem nunca ter tirado folga ou férias. Ele afirma ainda que trabalhava todos os dias da semana das 5h30 da manhã às 6h da tarde, com uma hora de intervalo para descanso e refeição. Então está aqui. Ele entrou com o processo, teve audiência realizada em 3 de outubro de 2023 na vara do trabalho de Atalaia Alagoas. E aí aquela questão, dentro do que o Rui estava falando, ele foi condenado aqui na primeira instância lá da vara de Atalaia. Podem esperar, podem anotar, que eu já estou adiantando aqui. No TRT de Alagoas, essa decisão muda. O TRT de Alagoas provavelmente vai absolver o Arthur Lira e periga até perseguir o trabalhador este. Se não cair no TRT, cai no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Isso aconteceu aonde? O ICL Notícias veiculou algumas acusações gravíssimas contra o Lira, envolvendo, inclusive, violência contra a ex-esposa, fazendas não registradas, fazendas que eram dele e não foram comunicadas à justiça eleitoral, situações que, inclusive, não poderiam render a cassação dele. Ele entrou com uma ação lá em Alagoas, no Judiciário de Alagoas, perdeu no primeiro grau e, no segundo grau, o Tribunal de Alagoas mandou tirar do ar as reportagens. Nós publicamos uma dessas reportagens aqui na Voz Trabalhadora, cortamos ali do ICL, publicamos aqui, foi retirada do ar também. Entendeu? Então, o que o Rui falou ali é muito pertinente, essa questão do Judiciário esquentando as costas, do grande capital, que é isso que o Arthur Lira está servindo lá no Congresso, não é, Rui? Como presidente. Quando eu trouxe o vídeo do Eduardo Cunha e disse que eles são a mesma coisa, é para trazer este alerta aqui para a galera que nos assiste. Essa turma, eles servem aos interesses do grande capital lá no Congresso. Foram eles que fizeram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, legalizaram a terceirização da mão de obra no Brasil, atacaram todos os direitos possíveis e impossíveis dos trabalhadores, autorizaram a privatização de refinarias da Petrobras. É isso que essa gente faz lá. Então, assim, o Eduardo Cunha foi preso, saiu, veio o Arthur Lira. Depois do Arthur Lira, vai sair o Arthur Lira esse ano? Um minuto, Luiz, desculpa-me, eu vou acerto. Um minuto. Quando o Arthur Lira sai agora, vai entrar outro no lugar dele que vai estar lá defendendo os interesses dessa grande burguesia. E esses deputados do PL, do PP, do Arthur Lira, do Republicanos, do MDB, do PSD, de todos esses partidos que representam o centrão, o centrão, pessoal, é a materialização dessa base que defende os interesses do grande empresariado e da burguesia nacional e internacional. Eu chego a ter saudades de deputados vendilhões que defendiam só o interesse da burguesia nacional, porque agora a gente está entregue a parlamentares que defendem a burguesia internacional. Uma burguesia que ataca as nossas empresas, a nossa indústria, que superexploram a classe trabalhadora no Brasil. São esses interesses que o Arthur Lira defende no Congresso Nacional. Então, a gente precisa estar muito atento, pessoal, a isso. Muito atento. não só no período eleitoral. A gente precisa estar organizado, a gente precisa estar em associação de moradores, na escola, a gente precisa conversar sobre política com os amigos, com os colegas de trabalho, na associação de moradores, a gente tem que trazer essas questões políticas. É preciso conversar sobre política, trazer esses temas para a pauta, porque eles são decisivos para a nossa vida. A gente não pode esperar só a eleição para fazer a política. A política se faz no dia a dia, se constrói no dia a dia. Certo, pessoal? Vou fechar essa pauta aqui, vou trazer um vídeo dessa entrevista que o Felipe Neto deu hoje. Ele falou sobre o Arthur Lira. vou fechar essa pauta com esse vídeo e depois a gente avança para uma outra pauta muito interessante que é a questão dos trabalhadores por aplicativo. Acho que a gente tem que repercutir um pouco essa pauta. Vamos fechar com esse vídeo do Felipe Neto falando sobre o Arthur Lira. Enquanto nós não temos uma legislação e infelizmente agora a gente vai eu não sei o que vai acontecer, o que a gente pode é continuar cobrando, continuar exigindo e continuar lutando. Não há um outro caminho nesse momento porque a gente não tem como passar a legislação na base da pressa. A gente depende da Câmara. O STF nesse momento em função da morosidade do Arthur Lira, da incompetência do Arthur Lira que é uma das piores figuras da democracia brasileira desde que ela voltou, o STF resgatou o caso em que eles vão julgar o parágrafo do marco civil da internet que determina se as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo publicado ou não. Isso é muito grave porque infelizmente o que tende a acontecer é que o STF determine que as plataformas têm sim responsabilidade sobre tudo que é publicado. Esse não era o cenário que a gente queria. Não era por isso que a gente lutou. Durante quatro anos o Orlando Silva trabalhou no projeto de lei 2630 do qual eu participei inúmeras vezes sendo consultado eu, pessoas da direita pessoas da extrema direita pessoas de todos os campos e visões políticas participaram junto com o Orlando Silva eu fui um dos consultados trabalhei horas e mais horas e mais horas redobrado em cima dos textos tentando trazer a visão mais progressista de defesa da liberdade de expressão com obviamente consequências e esse projeto o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador depois de quatro anos de trabalho e agora ele vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero. Assim, é eu confesso para vocês foi muito duro receber essa notícia depois de tantas horas de trabalho muito duro o que a gente tem o STF deve legislar a internet vai sofrer as consequências de uma de uma decisão que os especialistas não concordam que é taxar todas as plataformas como responsáveis por 100% do conteúdo e aí provavelmente vai haver uma aceleração do processo dentro da Câmara. Para mim é o pior cenário possível mas foi o que aconteceu. Está aí para fechar essa pauta dentro do que a gente conversou ali esse é o Arthur Lira esse é o Arthur Lira né